Pois é, minha gente, então nesta edição de sexta-feira do C Notícias, hoje eu vou conversar com a Sandra Pavan, apresentadora do programa É Aqui, que você acompanha na tela da TV Sim, né, sempre trazendo coisas muito bacanas, entrevistas, e ela passa por vários lugares assim e deixa a gente, às vezes, de água na boca, né. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, boa noite para você que está nos assistindo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Sandra. Sandra, dois anos de programa É Aqui em Linhares, né? Dois anos do É Aqui em Linhares, cinco anos em Colatina, passa rápido, não é? Não é, muito rápido. Parece que foi ontem que você começou. Parece que foi ontem, assim, é só gratidão, né? Sem dúvida. Nós temos só a agradecer. Aliás, o programa, ele cresceu muito e a gente percebe a variedade de opções que você traz, de bate-papo com grandes profissionais da área de saúde, da área do direito, enfim, dos mais diversos tipos de serviços, né? É verdade, a gente tem feito um trabalho muito bacana na região norte e noroeste, e agradecer ao Linharense, que nos recebe sempre com tanto carinho e tem crescido realmente essa área do turismo, área da saúde. Olha, parabéns para os médicos, né, os profissionais que confiam em nosso trabalho. Porque antigamente, Cláudio, médico não aparecia tanto em televisão, não dava entrevista. Então, hoje, a gente tem o Saúde e Você, que é um quadro do nosso programa, dentro do programa, onde os médicos dão dicas e isso é maravilhoso. Bom, gente, e é interessante, porque as vezes são dicas simples, né, Sandra? Coisas do nosso cotidiano que a gente só precisa daquela explicaçãozinha para entender melhor. É verdade, como a pediatra que fala, quando a criança, até quando ela pode fazer xixi, quando deve largar a mamadeira, enfim, são tantas coisas bacanas, mas que quem está do outro lado é muito importante ouvir. É, aquela dica que está faltando, né. Sandra, na área do turismo, eu vejo que você faz muitas matérias também, e assim, a gente vê cada imagem linda. Recentemente, você fez gramado, fez ali em Pedra Azul, né, em Domingos Martins. Pedra Azul, Domingos Martins. É uma experiência sempre diferente no turismo. Olha, é maravilhoso. Nós sempre apoiamos esse ramo hoteleiro, né. Geralmente, lá para abril, a gente já está subindo para Pedra Azul, nós temos bons parceiros lá, e gravamos aquelas matérias lindas que vocês viram. A gente viaja, né, Nathina. E é encantador, e muito perto da gente, né. Mas também, nós já fizemos matéria em Curitiba, no Paraná, em Gramado, recentemente em Ouro Preto, né, pela Estrada Real. Então, assim, tem muita coisa bacana rolando no programa. Aliás, gente, a Sandra não pede oportunidade. Ela está viajando, mesmo que esteja de férias, né, para curtir algum lugar. É verdade. Vamos gravar, ela já leva o equipamento lá mesmo, ela já grava para poder... É verdade. E é gostoso, é dinâmico. Eu convido até você que está nos assistindo. Vai para um lugar belíssimo, faça um vídeo lá, né, com o celular deitadinho. E manda, manda para cá, para a TV Sim, ou manda para o e-mail que está aí aparecendo, que nós vamos colocar, com certeza, no Tour 180 Graus, nosso quadro de turismo. Olha aí, que bacana, né. Aliás, o programa ganhou essa dinâmica, né, de interação. É uma grande revista, né, Sandra? É verdade. Informa, diverte, né, trai... Enfim, é um verdadeiro colírio, né. É uma vitrine, realmente, né. Mas, lembrando que nós estamos em Colatina diariamente, né, aqui em Linhares, canal aberto, semanalmente, toda segunda, quarta, sábado e domingo. Eu acho bacana ter programa no domingo, né, porque é muito legal. As pessoas geralmente estão em casa, tem tempo de assistir. Então, não deixe de nos acompanhar, tanto na TV e também nas redes sociais, né, Claudio? Pois é, gente, são dicas, né, como a Sandra falou, ela traz essa... Ela vai prospectando essas informações que estão restritas. Às vezes, a gente fala do pessoal da área de saúde, os médicos, eles têm uma agenda muito corrida. É verdade. E aí, não tem tempo de estar dando entrevista em tudo quanto é canal e em todo momento. A Sandra faz esse trabalho. Vai lá, né, com seus parceiros e traz essa informação, né, Sandra? É verdade. A gente vai até a clínica, a gente vai até o médico. Então, nós temos hoje neurocirurgião, nós temos cirurgião vascular, pediatras, ginecologistas, nutrólogos. Então, assim, é muito parceiro bacana e vale a pena você assistir. Do começo ao fim, o programa é aqui. Sem dúvida. Eu estou sempre na audiência desse programa, gosto muito. Aliás, Sandra, as pessoas que realmente tiveram interesse também de participar, de estar dentro dessa grande revista, que faz parte da programação da TV Sim, elas têm espaço aberto, né? Com certeza. É só entrar em contato conosco. Nós temos um quadro chamado Circuito É Aqui, que são as melhores empresas locais, que entram salões de beleza, imobiliadoras, restaurantes, outros segmentos. E a gente, com certeza, vai fazer parceria. Pois é. É interessante que a Sandra, ela mora em Colatina, mas ela fica nesse traslado aí sempre. Sou linharense também. Sim, toda semana nós estamos aqui. Toda semana está aqui gravando com seus parceiros e aí quem tiver interesse pode participar, interagir. Sandra, nós estamos em pleno inverno, você mostrou muito lá as montanhas, mostrou Santa Tereza. Sim, Santa Tereza é um parceiro frequente. Ainda estamos no inverno, que daqui a pouco vai terminar. Em setembro começa a primavera, aquele período mais quente. Eu imagino que o programa já vai preparando esses projetos para verão e tudo mais. Com certeza. A gente estava começando, já fazendo reunião hoje. Tem material aí bacana para ser exibido já de verão, das praias, das pousadas. Porque as pessoas querem ver a coisa boa, né, Cláudia? As pessoas querem sonhar, querem viajar. Todo mundo ama viajar. Sem dúvida. E a gente vai estar trazendo material inédito de verão aqui para o programa É Aqui. Aliás, lugar bonito no Espírito Santo é o que não falta, né? É o que não falta, é verdade. Meu Deus do céu. Aliás, você falou em verão, a gente fica assim, torcendo para o verão chegar porque a gente gosta de praia, de lagoa e tudo mais. Eu lembro de uma gravação sua aqui em Barra Nova, que coisa linda. Ah, sim, na pousada Aratu, meu amigo Gilvão, um abraço para você. Lugar lindo, né? Belíssimo. E digno de ser mostrado com maestria. Pois é. E aqui em Linhares temos aí também grandes espaços que certamente em breve estarão no programa da Sandra, né? Com certeza. Ali, Uruscoara, Barra Seca, Povoação, Regência, Pontal do Ipiranga também, né? Os parceiros que quiserem participar desse projeto sempre são bem-vindos, né? É verdade. Eu acho bacana. As pessoas me encontram e falam assim, Sandrinha, você foi em tal pousada, onde é que eu vou me hospedar? Porque a gente passa por todas as pousadas e hotéis. Então, realmente, graças a Deus, o Tour 180 Graus, que é um dos quadros do programa, ele virou referência. Então, as pessoas me telefonam, olha, onde eu posso me hospedar? Então, além de apresentadora, você virou consultora também. A gente dá uma assessoria. É verdade, turismo, é bacana. A gente faz isso com muito prazer, porque a gente faz o que ama, né? Que bacana. O programa hoje, ele é fruto de muito trabalho, mas também de muito amor. Então, a gente faz o que ama. Pois é, eu vejo em você uma alegria, um brilho nos olhos quando faz o programa. É verdade, a gente gosta muito. É tão bom, né? E a equipe é bem coesa, bem integrada, né? É verdade. Hoje tem o Felipe, que é meu filho, que é o produtor do programa. O nosso cinegrafista, os nossos editores. Essa emissora, gente, que é uma bênção. Você, Cláudio, que está sempre me recebendo. Giovanni também, que é um parceiro, que acreditou no meu trabalho. Michel Incolatina. Então, assim, meu, muito obrigada à TV Sim, essa emissora, que me recebeu de braços abertos. E é muito bom ter uma emissora local, né? Que fala das coisas da cidade. Então, não percam, gente, toda a programação da TV Sim. Olha eu fazendo propaganda pra TV Sim. Pois é. Então, gente, só parabenizar você, Sandra, pelo tempo e pelo trabalho. Obrigada, meu amigo. Dois anos de programa é aqui, na telinha da TV Sim. Vem novidades por aí, né? Toda a modernização da emissora aqui na região. E eu é aqui, tá junto conosco aí também. Que venham muitos, muitos e muitos anos, né? Bacana. Aliás, eu vou até tomar liberdade e pedir pra quem tiver alguma sugestão, né, Sandra, quiser mandar pros contatos aí, ó. Aberto. Faz aquela pergunta lá. O é aqui é de vocês. Então, o que vocês quiserem perguntar para os médicos, para mim, para qualquer... Pode mandar sugestão. Com certeza. Nós vamos receber com todo carinho do mundo. Que bacana. Esqueci de falar dos quadros de culinária que ela mostra também. Ah, sim. Que delícia. Em breve a gente vai fazer um circuito gastronômico ainda, que já não é segredo mais, já estou contando. Olha aí. Mas nós vamos exibir aqui, matérias e pratos maravilhosos. Coisa boa. Comer é coisa boa. É verdade. Sandra, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigada a você, meu amigo. Disponha. Eu vou estar sempre à disposição e exibindo o que há de melhor, mais gostoso e mais dinâmico para você que está em casa. Bacana. Que ganha somos todos nós, né, com esse programa maravilhoso. Obrigado pela presença. Obrigada. Quem está na grande vitória, nos acompanha pelo canal 20 via RCA. Eu agradeço a audiência de sempre. Agora você, de Linhares e região, pode mandar seu recado, sugestões, inclusive, até para o programa é aqui, na nossa página. Deixe um recadinho lá, facebook.com.br TVC Linhares. O endereço aparece aí, tá? Para rever o nosso conteúdo, vídeos, reportagens, acesse TVC Linhares no YouTube e o telefone da redação que aparece aí, 3373-2000. Bom fim de semana. Sim notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri.